Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje estou muito feliz em poder gravar esse vídeo aí pra vocês. Gente, não tem jeito esse barulho aqui nos fundos, tá? Essa obra não acaba nunca. Eu quero estar mostrando pra vocês aí como ficou o meu quarto, né? Eu amei o resultado, gente. Foi muito trabalhoso. Porque a gente tem que trabalhar, né? Eu já voltei a trabalhar em casa. A gente tem que parar pra fazer almoço, pra fazer as coisas de casa e continuar no tempo livre que a gente vai fazendo, né? As reformas. Mas amei o resultado. Fiquei muito feliz, né? Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por ter me permitido mais essa conquista, dessa transformação aí, né, gente? E eu quero que vocês fiquem comigo nesse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Eu vou fazer parte dessa família. E compartilha aí com os amigos, gente, o canal, pra gente estar alcançando aí os mil inscritos, tá bom? Dessa força aí, tá? Ah, e não esqueça de deixar o like, tá, gente? Pra mim aí que isso ajuda muito na divulgação também do canal, tá bom? Então, gente, hoje vai ser específico o quarto que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Vai ser só pra concluir essa reforma aí do meu quarto, tá bom? E em breve teremos outra reforma, tá, gente? Dessa vez vai ser o quarto do meu filho. Então, fique ligadinho aí no canal. Ative o sininho das notificações pra você não perder um próximo vídeo, tá bom, gente? Então, vem comigo. Vem! Então, gente, tô aqui no meu quarto, né? Pra gente dar continuidade e encerrar essa reforma, né? Porque eu já estou cansada, né? Que isso cansa, tá, gente? A gente faz com o maior carinho, né? Com as nossas mãos. Mas dentro sempre das nossas condições e do nosso tempo, né? Então, assim... Agora tem coisas que dá pra eu fazer que meu marido não precisa estar aqui, né? Por exemplo, hoje eu vou pintar as portas e arrematar aqui só em cima do rodapé, né? Vem onde precisa de uma massinha, colocar. Depois eu vou deixar secar, passar uma lixinha e passar tinta cinza. E finalizou, gente. Meu quarto, se Deus quiser, hoje eu quero estar apresentando aí pra vocês, né? Como é que ele ficou mesmo no geral, tá bom? Gente, eu já adiantei tudo, ó. Já emacei tudo em cima do rodapé, ó. Com a espátula, fui passando todinha, ó. Ali naquela parte mais alta. Agora eu vou só deixar secar. Enquanto seca, eu vou partir pra porta, gente. Eu vou estar utilizando essa aqui da Coral. Esse esmalte sintético. Ele é branco permanente acetinado. Ele é a base de água, tá, gente? Ele não tem cheiro e a secagem dele é bem rápida. Eu sempre utilizo da Souvenir, mas aí não tinha na Leroy. Aí eu peguei essa da Coral mesmo. Então, vamos lá. Então, pessoal, já pintei aqui a guarnição da porta, ó, tudinho, ó. Depois eu, quando seco, eu tiro a fita. Aqui eu já dei também uma demã, ó. Ficou bem clarinho, né? Agora eu vou esperar secar, que eu vou pintar agora aquela ali do quarto. Essa aqui é a do banheiro, né? Eu vou pintar agora a da entrada. Só quando a gente passa um esmalte mais branquinho, que a gente vê como tava suja mesmo a porta, né, gente? Pessoal, já tô terminando aqui, ó. Já tirei tudo aqui do chão pra limpar. Mas eu vou forrar com papel, porque eu vou dar uns retoques naquelas paredes. Só tô esperando secar mais pra poder lixar. Já limpei o rodapé. Já coloquei fita por cima pra quando o pital de cinza não sujar. Só falta mesmo lixar, que o tempo tá meio nublado, gente. Ali, ó. Tá meio nublado e não tá me ajudando. Aqui também, já tirei as tampas pra fazer uma coisa só. Aqui eu já pintei a porta, ó. Ficou branquinho. Pintei a guarnição. Eu pintei agora desse lado aqui, que eu tava esperando se secar na frente, ó. Vou tirar aquele... Aquele ganchinho ali que eu colocava pra prender, porque aqui bate muito a porta. Eu vou até desemparafusar logo e passar uma tinta logo nele. Porque aí depois eu coloco o peso de porta, que eu tô com dó de furar ali. Mas vamos aí continuar pra ver se esse quarto termina logo, né, gente? Quero vir dormir aqui. Então, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu quarto, né? Após a reforminha aí que a gente fez, tá bom? Então, agora vamos ver como ficou. Um, dois, três e já! Seja bem-vindo ao meu novo quarto. Olha aqui, gente, que lindo, que sonho realizado. Graças a Deus. Uma visão geral do quarto. Aqui, gente. O detalhe do piso, do rodapé. Coloquei aquela plantinha ali, né? Do quarto. É uma era. E eles falam, eu tava lendo a respeito da era. Acho que ela é muito boa pra problemas respiratórios. Quem tem alergia, né? Asma. Aí eu coloquei aqui no quartinho, nesse cesto. Achei que super combinou. Fiz essa caminha aqui, possa, com o que eu tenho em casa, né? Mas olha aqui, gente. Olha a visão. Só faltou um tapetinho, tá, gente? Pra cá. Os detalhes. Ali tá bem claro que eu tô sem o blackout. O meu blackout da cortina rasgou. Mas eu vou tá providenciando o outro. Mas olha que sonho. Trouxe pra cá a minha cadeirinha. Aqui. O computador, por enquanto, vai ficar ali mesmo. Essa mesinha era a da sala, mas eu trouxe pra cá porque me ajudou muito aqui no apoio da cama. Pra colocar os controles. Coloquei esse pratinho. Essa plantinha. E ela é dourada. Ficou lindo aqui. Eu amei. Super amei. Os detalhes ali do piso. Ai, gente. Amei. Amei meu quarto. E assim ficou o meu quarto, gente. Apaixonada. Simplesmente apaixonada. Coloque aí nos comentários o que que vocês acharam. Vou deixar vocês aqui com essas imagens. Aqui, ó. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.